Campos e cidades do Brasil nos deu as plantações de chá, de gengibre, nos deu o cultivo de uma cultura ancestral milenar, que aqui no Brasil fez sucesso nos restaurantes de sushi, sashimi e nos bares de saque. Os descendentes dos japoneses começaram pelos campos, pelos mercados municipais, pelas feiras livres, mas logo ganharam a universidade e se transformaram em protagonistas importantes do desenvolvimento cultural e espiritual do Brasil. A escultura da Tomi Otaque me emociona. Hoje Margarita, ao contemplá-la comigo de manhã cedo, dizia que refere às ondas do mar. Dizia a escultora que era uma alusão ao sol e à lua, aos ideogramas japoneses que representam os astros. O mar, o sol, a lua, a terra, as cerejeiras floridas, e nós mesmos que somos sagrados porque a terra é sagrada, porque sagrados somos nós, os seus filhos, como é o ensinamento shintoísta, tudo isso simboliza a essência da vida. E é nesse sentido que ao celebrarmos Curitiba, ao recordarmos Tomi Otaque, ao venerarmos os pioneiros japoneses que vieram multiplicar civilização entre nós brasileiros, nós dizemos que viva sempre em nosso coração o amor por Curitiba. E dizemos, Banzai Tomi! Banzai Nihon! Banzai Curitiba! Bom dia! Banzai Nihon! Banzai Nihon! A mais brasileira de todos os japoneses, foi grande e foi nossa. Cidade de Curitiba, florescenta e cerejeira, cumprindo dois mil pessoas. Cidade de Curitiba, florescenta e cumprindo dois mil pessoas. Aplausos Aplausos